Equação do primeiro grau. Atenção especial aí para o que tem na frente dos parênteses, ó, 3 e o menos. Aí, quando temos um número, né, vamos multiplicar ele por todo mundo que está dentro. E esse menos vai fazer regrinha com todo mundo que está dentro também. Então, 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 2, que vai dar 6. Igual, menos ali, vou fazer regrinha, ó, com o x, que ele é positivo. Então, menos e mais vai dar menos, menos x, menos e menos vai dar mais. Então, mais 1. Agora, vamos organizar a nossa equação. Todo mundo que tem x, eu vou deixar no primeiro membro. Então, 3x e o menos x, ó, também vamos colocar no primeiro membro. Então, vai ficar 3x. O menos x, ó, colocamos no primeiro membro, mudou de lado, mudou de sinal, tá? Então, fica mais x. Igual, esse 1, pessoal, olha, não tem x, então vai ficar no segundo membro, tá? Aí, vamos trazer juntinho com ele o mais 6 também, ó. Então, vai ficar menos 6. Organizadinha a nossa equação, agora vamos fazer a continha. 3x mais 1x, não tem nada ali, é 1, vai dar 4x. 1 menos 6 vai dar menos 5. Agora, nós temos que x vai ser igual a menos 5, que divide, ó, por 4. Esse 4 estava multiplicando, tá? E aí, o menos fica para toda a fração. Então, menos 5 quartos é a nossa resposta. E aí, o menos 1x, né? Tchau, tchau.